O balanço divulgado pelo Demutran da quantidade de autuações expedidas pelo departamento deu o que falar na Câmara. Marcos Tadeu quer saber de que forma a Prefeitura está gastando dinheiro das multas aplicadas, já que ele não está vendo melhorias na sinalização. Mais de 20 mil multas foram aplicadas, dá um recurso bem grande para o município e parece que não está sendo empregado isso nas marcações de trânsito na cidade. Nós temos uma lei aqui que dá prioridade à marcação de trânsito na porta das escolas, a marcação de faixa de segurança, a sinalização horizontal e vertical, ali não foi feita. E assim como outras escolas, então esse requerimento é para isso, para saber exatamente aonde que o dinheiro, o recurso proveniente dessas multas está sendo aplicado. O secretário Luiz Carlos Lima respondeu sobre este assunto para a gente. Lembrou que os gastos do município para manter agentes e toda a estrutura de trânsito não sai barato e grande parte do dinheiro das multas é investido aí. Nós estamos falando de receita, mas temos uma série de despesas. Quais são as despesas? Nós precisamos do agente, fiscalizador, nós precisamos do equipamento para ele trabalhar, nós precisamos do radar, o radar também tem custo. Então assim, a operação ela é extremamente onerosa. Lical quer que o prefeito atenda uma reivindicação dos proprietários dos boxes na SEASA. O vereador afirmou que eles estão pagando pela estrutura do piso térreo e um outro aluguel pelo espaço utilizado no mezanino. Vê a possibilidade de tirar, cobrar duas vezes como? Porque fez um mezanine, não há construção, é um local só para guardar documento, alguma coisa que não cabe embaixo. É por esse motivo que eu estou questionando e quero providência do prefeito municipal. Este ano o posto já teve dois eventos de food truck. Antônio Carlos quer saber se há alguma lei no município que regulamenta o funcionamento destes veículos que utilizam em espaço público e, segundo o vereador, não pagam nenhuma taxa. Nada contra, muito pelo contrário. Nós queremos apenas apresentar normas para que esse tipo de comércio seja regulamentado aqui em postos de caudas. Afinal de contas, nós estamos mexendo, trabalhando em defesa do consumidor, em defesa da saúde das pessoas. Esse é o nosso objetivo e o município ter uma legislação para que, no futuro, essa prática de comercialização de produtos alimentícios em food truck possa ser devidamente regulamentada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.